Música Chagas, no começo da manhã desta quinta-feira, um homicídio foi registrado aqui na BR-163, no perímetro urbano da rodovia, aqui de Sorriso. Essa caminhonete, nessa caminhonete SW4, está um homem morto com vários tiros de arma de fogo. O que chama atenção, Chagas, é que o veículo parou na contramão. O Lucas está mostrando aí para vocês, essa SW4, que era conduzida pela vítima, ela está na contramão. O Lucas vai mostrar que ali, ao longo da rodovia, onde vocês veem essas plaquinhas aí, da Politec, é onde foram encontradas diversas cápsulas de pistola 380. A perícia ainda não tem certeza dessas informações, mas o que parece, gente, é que essa caminhonete tenha vindo na contramão, sentido sinop, sentido sorriso, cruzou o canteiro central aqui da pista, bateu no guarda-reio, que fica aqui na lateral da via, e parou cerca de 100 metros aqui do guarda-reio. E vocês podem observar aí, como nós já mostramos, que nesse trajeto aí, tem várias cápsulas, né, que foram deflagradas. Isso indica, né, teoricamente, que o assassino veio atirando na vítima até que a caminhonete parasse aqui nesse ponto. A vítima teria sido identificada como Laudelino Oliveira, conhecido como Tito, e que é bastante conhecido na cidade por trabalhar com cobrança de contas. Segundo as testemunhas, gente, o crime teria ocorrido por volta da uma hora da manhã, que foi justamente o momento em que os moradores aqui da Redondeza ouviram aí o grande barulho, que deve ter sido da colisão da caminhonete com o guarda-reio, e também vários disparos de arma de fogo. A polícia civil de Sorriso agora passa a investigar o caso para ver a real motivação aí desse crime e quem seria o autor desse homicídio. Com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Cidade Alerta. Legenda Adriana Zanotto